Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É meus amigos, vídeo importante, eu até fiz uma colinha aqui porque tem muitos assuntos para a gente abordar sobre o noticiário esportivo do nosso amor em comum, o clube de regatas Vasco da Gama. E entre esses assuntos a gente vai falar aqui sobre as nossas categorias de base, o Vasco da Gama jogou hoje o nosso sub-17, amanhã tem o jogo do acesso. Se o Vasco da Gama vencer o CSA, coloca aí os dois pés mais a cabeça aí no G4. E é o seguinte, a gente vai falar bastante sobre a reunião decisiva entre Vasco da Gama e 777 Partners, onde vários assuntos como a renovação de contrato do Andrei, reforços e treinador serão abordados, reunião que vai acontecer esta semana. E a gente vai falar aqui sobre a situação aí envolvendo a política do Vasco da Gama. Novidades aí que a gente traz para vocês, a gente vai falar aqui sobre o Levin. E é o seguinte pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem amigos, hoje o nosso sub-17 aí, ele foi superado pela equipe do Fortaleza. O Vasco infelizmente perdeu por 2x1, foi uma zebra aí. O Vasco era totalmente favorito, mas a gente estima a sorte aí para a garotada do sub-17, que tem muito crédito aí com o torcedor vascaíno. Meus amigos, amanhã é o jogo do acesso. Lauiano tá maluco, faltam muitas rodadas ainda. Meus amigos, se o Vasco vencer amanhã, para vocês terem uma ideia, já abre 10 pontos de vantagem aí para o Londrina, que é o quinto colocado. E vai ter muito confronto direto aí nessa rodada. E é o seguinte né, o Vasco hoje finalizou a preparação no CT do CRB. O nosso treinador aí, o Emílio Faro, porra, tá animadaço aí. O Vasco tem dois desfalques, como a gente anunciou, que é a situação do Marlon Gomes, 20 dias aí, impossibilitado de jogar, assim como o Quinteiro, que cumpre suspensão. Mas o time do Vasco da Gama, a gente não vai ter maiores novidades nenhum. Deve ser o seguinte, Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, o Bosa, também o nosso Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei, Nenê, Figueiredo, Alex Teixeira e Raniel. E deu uma confusão danada aí, porque a diretoria do CSA colocou 160 reais, o ingresso para visitantes, para o torcedor do Vasco não ir mesmo né. Agora a gente vai falar aí sobre a situação dessa reunião importantíssima entre Vasco e 777 Parque. Reunião que vai finalizar o processo de transferência aí dos ativos do Vasco da Gama, do Clube Associativo para a SAF, certo? E é o seguinte, meus amigos, a situação de renovação de contrato do Andrei Santos. Hoje a gente teve novidades aí, jornalistas aí ligados ao Jorge Salgado disseram que o Andrei Santos realmente vai permanecer no Vasco. O Vasco recusou uma proposta de 10 milhões de euros do Barcelona e a 777 Partners quer ter segurança jurídica, quer transferir a situação dos ativos para poder fazer um investimento aí para tratar da renovação de contrato. A mesma coisa é a situação envolvendo o treinador. A tendência é que o Emílio Faro continue no Vasco da Gama até o final do Campeonato Brasileiro da Série B apesar de que houve aí consulta com relação ao Renato Gaúcho e também ao Vanderlei Luxemburgo. Nomes sendo aí oferecidos para o Vasco da Gama mas a 777 Partners quer apostar no treinador aí de peso e aquela situação. Tem que esperar a situação se concretizar para fazer um investimento pesado. A situação aí de reforços aí, muitas pessoas dizendo aí que é a 777 Partners já teria engatilhado 3 reforços aí para o próximo ano que é o Marcinho, Martinho Ojeda e o Paulinho, né? O Josh, o Ander que prometeu aí simplesmente uma folha equiparada do Flamengo. O Flamengo hoje tem uma folha de 36 milhões. O Vasco tem de 4 milhões, então ele vai ter que investir 9 vezes mais aí para cumprir a promessa dele. Mas é o seguinte, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar a partir de janeiro mas o Vasco tem que caçar o seu planejamento agora. Por isso essa reunião aí vai ser essencial e decisiva aí com a 777 Partners para poder viabilizar o planejamento. Pessoal, agora falando sobre a situação da política do Vasco da Gama. Bem, meus amigos, amanhã a gente tem julgamento decisivo decisivo entre aspas lá na ação dos Templários. Depois de dois anos aí, a gente vai ter aí o veredito final, né? O julgamento está com pauta marcada para as 13h30. Lauiano, por que esse assunto agora? Faz parte do noticiário esportivo e a gente respeita aquelas pessoas que acreditaram até o fim. Então, a título de conhecimento, a gente passa aqui para vocês. Porém, não fiquem esperançosos de que vá ocorrer alguma coisa aqui na Justiça do Rio, porque isso não deverá acontecer. Se acontecesse, foi o que eu coloquei. Seria uma surpresa aí, muito surpreendente aí, se isso acontecesse, né? Até porque a gente sabe como que as coisas funcionam. E muitos vascaínos dizendo aqui para mim, olha, Lauiano, essa situação perdeu o apelo. Melhor deixar isso aí para 2023. Falta um ano aí e quatro meses para acabar o mandato salgado. Qual a sua opinião sobre isso, certo? Bom, é o seguinte, é a gente aguardar. Se o Camilo Rullieri desse uma decisão aí, olha, favorável aí aos Templários, seria aí surpresa e ia causar um rebuliço aí em São Januário. Já pensou? Ainda mais nessa situação aí de pré-saf? Bom, a gente passa aqui o noticiário para vocês, que é a nossa obrigação informar tudo o que acontece no Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco deles, a verdade prevalecerá. E quero ver o seu comentário. Obrigado aí. Valeu.